Alô a todos os participantes, um alô para toda a galera de Pesqueira, Arco Verde, Águas Belas, São Pedro do Mundo, Belo Jardim, Senharó, Monteiro, Puxilama, Saluar, Santa Cruz de São Paulo, Penteu Norte, Moção, Raetete, Garazim, Alacrinha, Luiz, Itaíba, Caguardando Maceió, Junque, São Sebastião, Luiz, Guzeiro, Arapiraca, Prédio da Marca de Deus, Custódia, Delmir Bodeia, Recife, Delpão do Vilela, Calsados e Bimini, Lajeiro e São Paulo, olha aí meu amigo de Zé, é você meu único ciclista que ainda não tomou café, se dirige Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Olha só como está lá fora da cidade, não é? Não é? Não é? Não é? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL